E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver um erro que o Photoshop não reconhece, arquivo JPEG, PNG, entre outros formatos. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, recentemente eu recebi imagens pelo WhatsApp e de clientes meus que queriam fazer impressões, cardápios, quebra-cabeças e eu não estava conseguindo abrir no Photoshop para editar a imagem. Olha só, eu vim aqui em arquivo, abrir, vou procurar a imagem aqui na minha área de trabalho, que é essa foto aqui. Vou clicar aqui em abrir e ele vai dar esse erro. Não foi possível completar o seu pedido porque o módulo de formato de arquivo não pode analisar o arquivo. Ok, vamos aqui em abrir, arquivo abrir, tentei baixar outra extensão. Vamos aqui em abrir e ele vai dar isso aqui. Não foi possível completar seu pedido porque está faltando um marcador e essas extensões aqui, antes de marcador JPEG SOS. O que eu resolvi fazer? Bom, minimizando aqui o Photoshop, peguei a minha imagem, vou clicar com o botão direito nela, vou abrir com e aqui eu vou escolher a opção Paint. Ele vai abrir aqui o Paint para mim e aqui a partir dessa parte aqui eu vou aqui em arquivo no Paint, salvar como, vai pedir onde eu quero salvar, vou colocar também na minha área de trabalho. E vou renomear aqui para qualquer nome, colocar aqui teste, vídeo, aula. E vou clicar aqui em salvar, eu não vou modificar aqui o tipo, vou clicar aqui em salvar. Pronto, salvei aqui minha imagem. Voltando aqui no Photoshop, vamos aqui em arquivo, abrir e vou procurar essa imagem que eu acabei de salvar aqui na minha área de trabalho. Teste, vídeo, aula. Vou clicar aqui em abrir. E ele vai abrir normalmente a minha foto, beleza? Bom galera, essa aqui é uma dica bem rápida, bem simples, mas que muita gente tem dificuldade. Tanto no Photoshop, como no CorelDRAW, qualquer editor de imagens, a não ser o Paint, eu ainda não descobri porque que abre no Paint e não abre nos outros programas. Beleza? Sei que resolveu meu problema e resolvi mostrar aqui para vocês como resolveu de vocês também. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal, isso ajuda pra caramba. Valeu?